Pedro dominou, tenta dar sequência, a jogada é muito boa, olha o Vasco! Gol do Vasco! Bruno Gomes recebeu uma linda bola, vamos ver de novo! O belíssimo passe do... Tem que uma opção o Figueiredo, aí o Figueiredo sai o bem do lance, mandou pro fundo no gol! Gol do Vasco! Figueiredo entrou agora há pouco, você vê de novo, mais uma assistência do João Pedro. Movimenta-se Júlio César, grande jogada, cruzamento fechado, a bola vai entrando! Gol da Ponte Preta! É dele! É de Renato Kaiser que apareceu ali pra lado, vai levantar, calibrou, cruzou, bola aberta, subiu, tocou! Gol do Criciúma! É dele! É de Léo Santos aos 48! Rodrigo, mano a mano com o Caio Henrique, bateu cruzado, respondeu Nino na crave! Gol do Santos! O Santos trouxe ali por dentro, passe pro Saja, voltou, pituca na trave! Gol do Santos! Gol do Santos! Traz pra perna direita, sai cruzamento na grande área, olha o Pedro! Gol do Fluminense! A Pinto Juiz começa as emoções do primeiro tempo, com essa bonita homenagem. Gregory, lá vem Moisés, lá vem Bahia, o cruzamento por baixo, olha o gol! Gol! É do Bahia, Arthur Kaique! Logo no início do jogo, Bahia! Paula, escanteio pro Botafogo, tem cruzamento na direção do Carlos, e o toque de cabeça pro meio, olha o gol! Gol do Botafogo! Gol do Botafogo! Grande área, esse é Gilson na linha de fundo, tem cruzamento, olha o gol do Botafogo! Gol! Gol do Botafogo! João Paulo vira o jogo! O gol de empate animou o Botafogo em flop! Cícero dominou, botou na frente, Cícero bateu pro gol! Gol! É do Botafogo! Cícero, no fim do primeiro tempo! Shailon, dribla, chega a linha de fundo, cruzamento por baixo, olha o Hernando! Gol! É do Bahia! Hernando diminui! Tem jogo! Vai ter emoção até o fim mais uma vez! Segundo! Saiu o toque de cabeça! Gol! É do András Frankfurt! Ele, 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 sempre ele é dinheiro! Mas agora Loftus Chique ganhou do primeiro, encara o segundo pro Pedro, dominou o Pedro, bateu pro gol! Gol! É do Chelsea! Pedro, Pedro! É o Clemente Urbana! Da saída o Arsenal come a seu jogo no M... Do Valencia, levantamento aberto lá na segunda trave! Olha o toque de cabeça no meio de Akavi! Gol! Tem mais um lance ensagado na bola parada, agora na cobrança de escanteio! Com um repertório perigosíssimo nas bolas paradas do time de Marcelino Toral! Invadiu a grande área, fez a finta no Roncalha, rolou, olha o gol na casete! Gol! E gol! Do Arsenal! Lacazete empata o jogo pros Gunners! Coloca no cruzamento, olha o Lacazete de cabeça! Espalmou Neto, a bola entrou, não entrou, não entrou, não entrou! Gol! Gol! Da virada! Boa defesa do brasileiro, Colazinati levanta a segunda trave ao Bamegan! Gol! Gol do Arsenal! Gol do Alba! Alba Meirang pra deixar a vantagem ainda maior pro jogo de volta no Mestalha!